Fala galera, aqui quem está falando é Tigli, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Menins 2017 galera E aí galera, estamos aqui na semifinal da Libertadores, vamos pegar o time do Tigli, vai ser um jogo totalmente difícil A gente vem atravessando uma maior campanha aqui nesses últimos 3, eu digo nesses últimos 4 jogos, a gente não está vindo muito bem Para dar olha aqui, a gente está em 7 colocado ali na tabela, para ver aqui, a gente empatou só contra o time do Fluminense no vídeo passado Perdemos para o time do Goiás, empatamos com o nosso clássico, só ganhamos aqui para esse time pela Libertadores A gente está indo muito mais, pelo menos na Libertadores, a gente está indo bem, 5 a 1, foi um bom jogo Contra o time do Seatron Soldier, e aqui contra o time do Trigli, vamos jogar novamente Vai ser pela Copa do Brasil, contra o time do Bracantino, depois vai ter outra copa A gente está jogando duas copas, então vamos pegar o Cruzeiro na outra copa também, mas vai ser no próximo vídeo galera Então vamos aqui para o jogo galera, galera aqui no meu time, eu já mudei a formação Já mudei o time, eu vou jogar com um time diferente, aí está a semifinal aí, o outro jogo vai ter ali Monterrey contra o time do River, vamos ver aqui ó, vamos dar uma olhada aqui no nosso time Eu já mudei aqui a formação, vou jogar só com atacante, porque novamente Miguel Borra se machucou A mãe está de volta e está machucado, mas voltou então, está de bom, mas não vou jogar com ele E botei aqui no time titular aqui Alan Ruiz, entrou aí, tirei aqui um atacante Botei aqui mais o meu campo aí no time, porque o time estava muito mal aí no meu campo E galera aqui vou deixar em todo o campo, armador como sempre é Valdívia Então esses são só essas mudanças que eu fiz, a formação e botei aqui Alan Ruiz Então vamos que vamos aí contra o time do Triga, vai ser fora de casa o jogo E aqui vai rolar o bola aí contra o time do Triga, a gente vem atravessando uma má campanha aqui No campeonato brasileiro, mas apesar que na Libertadores a gente está indo muito bem Então vamos que vamos aqui, tomara que venha com aquele ânimo aí que a gente ganhou os últimos jogos aí na Libertadores Tem uma falta ali para a gente, Daniel Alves, bateu direto, pega ali o goleiro aí Guzman do time do Tigre, faz a defesa aí nesse primeiro tempo Já começamos bem, começamos ali no ataque, tem mais um lance ali para a gente Valdívia, o cruzamento na ralha, pega ali novamente ali o goleiro Guzman Faz mais uma defesa, 0 a 0 aí por enquanto nesse primeiro tempo Tem mais um lance ali para a gente, Valdívia pode cruzar, pode ser o primeiro gol Gol do time do Internacional, 1 a 0 aí nesse primeiro tempo aos 20, 24 Foi os 24 minutos aí de jogo contra o time do Triga, 1 a 0 aí já começamos bem 1 a 0 tá bom galera, 1 a 0 tá bom, vai acabar o primeiro tempo Começamos bem aí contra o time do Triga, 1 a 0 Deixa eu ver aqui ó, tá cansado aqui, Fernando Pob, mas Valdívia tá jogando um pouco mal hein Mas vou deixar mais um pouco aí, vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra o time do Tigre A gente vem atravessando uma boa fase, uma boa fase não ó, boa fase só na Libertadores Porque na Série A a gente tá indo muito mal, a gente tem que voltar a vencer lá na Série A Mas apesar galera, se a gente conseguir aqui o título aqui na Libertadores A gente está com a vaga aí na Libertadores aí do ano que vem Aí galera, não aconteceu mais nada demais, 6 chutes, 8 chutes, não, 8 não, foi total chutes Foi 7 chutes contra 6 aí, o jogo totalmente equilibrado aí contra o time do Tigre O melhor em campo aí foi o goleiro deles, Guzman, fez algumas ótimas defesas, ganhou ali Foi muito bem na partida, é, parabéns, mereceu Ali o outro jogo aí foi o time do River, ganhou de 1 a 0 aí para o time do Monterrey Agora vamos pegar o time do Bragantino, vai ser aí pela Série Oxe, não era o Bairro Bragantino agora hein, e bugou novamente o jogo Vamos pegar o Flamengo agora hein, Flamengo que tá com o time muito forte É, a gente vai pegar o Flamengo pela Copa do Brasil, a gente vai pegar o Bragantino E deu uma bugada novamente, vamos pegar o time do Flamengo Então vamos que vamos galera, a gente conseguiu a vitória aí na Libertadores sem medo Vamos que vamos aí para cima do time do Flamengo E aqui, aqui estão os demais jogos que vão ter aí na rodada Pela segunda Copa, essa é a Copa aí do Retorno do Campeonato Deixa eu ver aqui ó, a gente vem atravessando a fase mais ou menos, 2 empates e 1 derrota Não, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota aí em 5 jogos A gente jogou bem lá contra o time do Tigre, então eu vou com esse mesmo time Mas eu acho que esse Alan Rui joga melhor aqui de lado Então eu vou deixar aqui pelo meio, vou deixar aqui Valdívia E é, só essa mudança, não tem ninguém cansado aqui no time E vou levar aqui Miguel Borra Ah, mas Miguel Borra não joga de centroavante, né? Então, eu vou deixar aqui na Guepa mesmo aí Que ele joga como centroavante E qualquer coisinha a gente bota ele ali no lugar de... e até Baió E aqui eu vou deixar em todo o campo mesmo Vamos que vamos aí, contra a equipe do Flamengo Vai ser fora de caso, jogo difícil Eles vão querer a vitória, vão querer a classificação aí para a próxima fase E esse aí, vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra a equipe do Flamengo Que 0 a 0 por enquanto nesse primeiro tempo a gente tem que conseguir aqui a vitória galera A gente não pode empatar assim, não vai para os pênaltis não Pênaltis não, vai para a prorrogação e depois vai para os pênaltis Tem uma falta ali para a gente, Daniel Alves pode chutar direto Pega ali o goleiro Vitor Faz uma defesa aí nesse primeiro tempo É galera, a gente começou bem aqui ó Seis chutes contra um só aí do time do Flamengo 1 a 0, não, 0 a 0 ali contra o Flamengo Mas a gente está indo muito bem na partida ó Foco desse aqui ó Não está jogando bem aqui até Baió Mas eu vou deixar ele aí Porque ele, ele às vezes, às vezes Eu não digo sempre, ele às vezes no segundo tempo ele melhora aí E entra muito melhor aí no segundo tempo Então vamos que vamos Eu vou ter uma confiança no meu jogador Ele tem um bom, bom retrospecto aí na nossa equipe Ó, tem um lance ali para a gente Valdivia Gol do time do Internacional 1 a 0 aí nesse segundo tempo Bom galera, a gente conseguiu ali fazer Pelo menos 1 a 0 no primeiro tempo A gente está indo muito bem no jogo Pode ser o segundo gol Bruno César botou a bola no meio Valdivia chuta aí nas mãos do goleiro Vitor Que pratica a defesa aí Nesse segundo tempo ó Nosso time não está muito cansado Só ali no meu campo ó Tem mais um lance ali para a gente Toque de bola no meio ó Foi o que eu disse Ele vai ali faz o gol Faz 2 a 0 aí em cima do time do Flamengo É boa Começou Eu dei confiança Ele foi lá e retribui ó Tem um lance para o time do Flamengo Gol do Flamengo E diminuiu para cair em 2 a 1 ali para a gente Eu tenho mais um lance ali Pode ser o terceiro Faz o gol Boa Gol do Internacional Alan Ruiz Faz 3 a 1 E já sei onde Alan Ruiz vai jogar em Faz jogar pelas pontas Pronto Já achei o local dele ali de jogar Mas a gente está jogando muito bem Eu acho que Pronto Eu só vou fazer aqui uma substituição Daniel A gente bateu ali uma falta Para que mudar Vou tirar aqui Fernando Bob Tá muito Tá cansado Mas também ali Dourado tá cansado Mas vou tirar aqui Fernando Bob Que se cansa muito mais rápido Meu campo Nossa Os dois Os dois da frente Tá jogando muito Tá jogando muito ali a galera Eu acho que é só essa substituição mesmo ali Ali no meu campo Só para dar um descanso mais ali no meu campo Para a gente 3 a 1 para a gente Mas não dá mais para empatar esse jogo Nem virar o jogo Conseguimos a vitória aí Dentro da casa do Flamengo Aqui no Maracanã Foi no Maracanã 78 mil no estádio Olha o melhor em campo Foi José Luiz Fernandes É do Flamengo Ele é o que Ele é atacante É atacante do Flamengo Foi um gol ali Mas eu acho que ele Devia ser o melhor aqui ó Qual era Valdívia Ou Alan Ruiz Mas beleza Conseguimos a vitória Conseguimos a classificação Duas classificações aqui não Mas ainda é O Tigre ainda falta A volta de jogo ainda Eu pensei que já Já estava contando com a vitória Mas jogo de volta Vai ser o outro jogo Vai ser muito mais difícil Vai ser lá na casa deles É galera O vídeo ficou um pouco mais pequeno Mas conseguimos duas classificações No próximo vídeo Vamos jogar também aqui Pela Copa do Brasil Vai ser Vai ser pela semifinal É a final já hein Não sei Deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu amo É eu jogo o jogo aí Quando eu vou no outro dia Eu me esqueço Bora ver aqui ó Bora ver aqui Pela Copa do Brasil A gente vai jogar pela Deixa eu pular aqui Bora ver lá O último jogo É galera Vai ser a final aí Na Copa do Brasil No próximo vídeo Então Não vai perder Porque vai ser só amanhã Esse jogo aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe nas redes sociais Galera Devo seus amigos E até o próximo vídeo Fui